Bom, vamos lá. 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 Cara, olha aquelas montanhas ali, Marco. Parece que se nevasse ia ficar igual aquelas montanhas da Suíça. Não sei não. Pera, olha essa igreja. Pagar os pecados. Olha só. Vamos lá. GPS ruim aí, porra. É tudo na Cyber Shot. É tudo na Cyber Shot. É. Só podia ser o verminose. É o GPS da Cyber Shot. É. 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 Obrigado. Obrigado.